Lá vai ser o homo louco, portão do cemitério Lá vai ser o homo louco, portão do cemitério Lá vai ser o homo louco, portão do cemitério Lá vai ser o homo louco, portão do cemitério Vai levando todo o mal desses filhos do teu Vai levando todo o mal desses filhos do teu Ano Cruzeiro eu fiz um pedido As santas almas adotou para o rei Mas no Cruzeiro eu fiz um pedido As santas almas adotou para o rei Mas eu firmei no Cruzeiro das almas Para livrar filhos do mal de toda perturbação Mas eu firmei no Cruzeiro das almas Para livrar filhos do mal de toda perturbação As santas almas adotou para o rei As santas almas adotou para o rei As santas almas adotou para o rei Venha me valer Venha me valer O velho Omolua Atotubaluai O velho Omolua Atotubaluai Iatotubaluai Minha Totubaluai É o velho Omolua Meu filho, segura com fé, com fé, senão vou pedir, pedir a proteção, eu só tô tomando aí, meu filho, segura com fé, vou segurar com muita fé, vou pedir seu atochão no paredes, eu só sei que meu filho, segura com fé, mas não atochou, vou pedir esse cruzeiro, meu filho, segura com fé, com fé, vocês vão pedir, a força da salvação, eu só tô tomando aí, meu filho, segura com fé, com fé, vocês vão pedir, vou pedir seu atochão no paredes, eu só sei que meu filho, segura com fé, com fé, vocês vão pedir, salvação do morro que me proteja, me abençoa, corta tanto mal de mim, pode passar aqui, aqui, segura um pouquinho, segura um pouco, faz o pedido, dá pra ela, vai passando, bebezando pra cada vez. Todo mal de vocês, entrega baluá, meus filhos, segura com fé, com fé, vocês vão pedir, todo mal de vocês, entrega baluá, 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 segura os filhos que estão no meu lugar, baluá, baluá, segura os filhos que estão no meu lugar, e esse lugar, meus filhos, segura com fé, com fé, vocês vão pedir, todo mal de vocês, entrega baluá, baluá, segura um bocadinho, passa pra ela. Salve, salve as almas. Ele era, mas não era, não era pinta silva, ele mora na pedra furada, mas não era pinta silva. O descarrega, seu boluá, o levou que tem que levar, todo mal de vocês, entrega baluá, o descarrega, seu boluá. O levou que tem que levar, todo mal de vocês, entrega baluá, o descarrega, seu boluá. O levou que tem que levar, todo mal de vocês, entrega baluá, o descarrega, seu boluá. O levou que tem que levar, todo mal de vocês, entrega baluá, o descarrega, seu boluá. O levou que tem que levar, todo mal de vocês, entrega baluá. O levou que tem que levar, todo mal de vocês, entrega baluá. O levou que tem que levar, todo mal de vocês, entrega baluá. Quando o galo canta Anunciando que é dia As almas pedem uma ave maria Ave maria cheia de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós Entre as mulheres, bendita é o fruto Do vosso ventre nasceu Jesus Quando o galo canta Anunciando que é dia As almas pedem Duas aves marias Ave maria cheia de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós Entre as mulheres, bendita é o fruto Do vosso ventre nasceu Jesus Quando o galo canta Anunciando que é dia Quando o galo canta Anunciando que é dia As almas pedem Três ave maria Ave maria cheia de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós Bendita mulher e bendita é o fruto Do vosso ventre nasceu Jesus Lá na Bahia tem uma pedra muito grande No meu terreiro tenho um lindo cruzeiro Lá na Bahia tem uma pedra muito grande Lá na Bahia tem uma pedra muito grande No meu terreiro tenho um lindo cruzeiro Lá na Bahia tem uma pedra muito grande Lá na Bahia tem uma pedra muito grande Lá na Bahia tem uma pedra muito grande No meu terreiro tenho um lindo cruzeiro Pai Benedito vem lá de Angola No seu terreiro para ser um feiticeiro O espírito velho vem lá de Angola No seu terreiro para ser um feiticeiro Lá no cruzeiro das almas Eu avistei o mundo Lá no cruzeiro das almas Eu avistei o mundo Lá na Bahia tem uma pedra muito grande 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 É com Ave Maria, Jesus Pai, é com Ave Maria, eu tenho meu Rosário Bento, quem me deu foi o meu Pai, eu tenho meu Rosário Bento, quem me deu foi o meu Pai. No dia que eu rezo muito, as contas de ouro caem, no dia que eu rezo muito, as contas de ouro caem, no meu Rosário tem balada, atiraria, combate com os inimigos, rezando Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita seus vós, entre as mulheres, bendita é o fruto, do vosso vento. Entre nasceu Jesus, quem vai me ajudar a tremer, quem vai me ajudar a tremer, quem vai me ajudar a tremer, agora que eu quero ver. Quem vai me ajudar a tremer, quem vai me ajudar a tremer, quem vai me ajudar a tremer, agora que eu quero ver. Quem vai me ajudar a tremer, quem vai me ajudar a tremer, agora que eu quero ver. Quem vai me ajudar a tremer, quem vai me ajudar a tremer, agora que eu quero ver. Eu vou proteger, quem vai me ajudar a tremer, agora que eu quero ver. Eu vou proteger, quem vai me ajudar a tremer, quem vai me ajudar a tremer, agora que eu quero ver. Eu vou proteger, todo mal, o deserto melhor que está aqui nesse gongar, com a força do cruzeiro seu, a totó vai ajudar. Todo problema que tiver, todo povo vai ajudar, com a força de Oxalá, vamos todos implorar. Quem vai me ajudar a tremer, quem vai me ajudar a tremer, quem vai me ajudar a tremer, agora que eu quero ver. Pai, meu dedito, quem mandou fazer esse laço? Minha preta, vem me dizer quem mandou. Pai, meu pai, meu pai, quem mandou fazer esse laço? Minha preta, vem me dizer quem mandou. Pai, meu dedito, ele é um velho feiticeiro, Desamarrar esse laço dos filhos do teu. Pai, meu dedito, ele é um velho feiticeiro, Desamarrar esse laço dos filhos do teu. Ave, ave Maria Ave, ave Maria Cotoco de velho ilumina esses caminhos Rosário de Maria ilumina o Congar Cotoco de velho ilumina esses caminhos Rosário de Maria ilumina o Congar Já tem uma pedra na mata Já tem cachoeira onde os velhos choram Lembrando do cativeiro Já tem uma pedra na mata Já tem cachoeira onde os velhos choram Já lembrando do cativeiro Passa mão no machado e cavaco Que voa longe enquanto o baiano O baiano mais bonito é o tom Baiano, queima meu conto Desesfilho na braia Que tem medo de cobra Não ponho o pé em rudia Baiano, queima meu conto Desesfilho na braia Que tem medo de cobra Não ponho o pé em rudia Vitoriazão Eu ponho na sua casa entrei Mas eu louvei Maria Eu louvei quem tava dentro Eu louvei a luz do dia Eu ponho na suas casas entrei Mas eu louvei Maria Eu louvei o dono da casa Eu louvei a luz do dia Sua casa tem quatro cantos Cada canto tem um santo, no meio do teu carimbeiro, tem o divino Espírito Santo. Sua casa tem quatro cantos, cada canto tem um santo. Sua casa tem quatro cantos, cada canto tem um santo, no meio do teu carimbeiro, tem o divino Espírito Santo. Olha lá Jesus quem é. Eu juro por Deus, é salve-me-me-muka-e-res-fique-em-pé. Jum, 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 adjala Jesus quem é. Eu juro por Deus, é salve-me-me-muka-e-res-fique-em-pé. Salve-salve.